Eu sou o samba, a voz do bom, sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar o mundo que tem valor, eu sou o eterno Eu sou o samba, sou o natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu que levo a alegria para milhões de corações brasileiros Salve o samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo de um país Salve o samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba, a voz do bom, sou o natural aqui do Rio de Janeiro Eu sou o samba, sou o natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu que levo a alegria para milhões de corações brasileiros Salve o samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo de um país Salve o samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz Um Brasil feliz Um Brasil feliz Um Brasil feliz Obrigada.